Muito bem, telespectadores, estamos chegando. Chegando com o prazer de sempre para falar com você, para conversar com você sobre as coisas desse fantástico mundo da bola. Eu que estive em Brasília, lembrando que Brasília agora, 19 horas e 6 minutos, resolvendo, conversando com a crônica esportiva brasileira em mais um congresso da Brás. Mandaram abraço para você, viu Maurício? Todos mandaram abraço. E olha, interessa muito para nós, da imprensa, pouco para você, que é nosso telespectador, mas pode acabar interessando, porque essas reuniões são sempre para melhorar, sempre no sentido de melhorar a informação para você. E tivemos a oportunidade de conversar durante um longo tempo com o assessor de imprensa da CBF, o Douglas Lunardi, e com o gerente de operações, que é o homem que trabalha com o Manuel Flores. O Manuel Flores estaria no congresso, mas ele quebrou o pé na Espanha na segunda-feira. O congresso seria na quinta e ele voltou para o Brasil com a perna toda gessada, pediu desculpas, mas o Gustavo, que esteve lá em nome dele, é o imediato dele, é realmente, praticamente o diretor de operações. A gente falou muito sobre o Campeonato Brasileiro, das séries A, B, C e D, falamos muito sobre a crônica esportiva brasileira, sobre a nova lei do esporte que vem aí, o oficial está tramitando no Senado, a todo vapor, a todo vapor, e ela tem, entre outras coisas, um intuito muito sério, que é de acabar com o rádio, sabe a nome? Acabar. Essa tendência tem muito tempo. Acabar com o rádio, mas é para acabar mesmo. Tudo que puder dificultar essa nova lei oficial do esporte, que vai substituir a lei Pelé, praticamente, ela vem para dificultar tudo. Os donos de rádio vão ter que entender, né? Que eles vão ter que brigar muito. Eles vão ter que brigar muito, porque senão, esporte que é carro-chefe... Olha, gente, carro que não tem esporte, rádio que não tem esporte, rádio que não tem esporte, geralmente uma ou duas ou três FM não tem, e elas se dão bem, elas se dão bem. Mas isso vem mudando com o adjeto da mídia eletrônica e dessa maior mídia do mundo, que é a internet, isso também vem mudando, sabe? Porque hoje o cidadão, ele está pouco ligando para a M ou FM. FM é aquele som bonito que toca música. Hoje o cidadão bota 5 mil músicas num pendrive desse tamanzinho aqui, num pendrive desse tamanzinho, tá, pluga no rádio do carro dele, na mídia do carro dele, e ouve o que ele quer. Sem o locutor, sem hora, sem data, sem nada, e ouve tudo, na boa. Na boa. E essa nova lei oficial, o presidente de uma das comissões, é o Edson Lobão, o que nós temos entregue. Olha, uma das metas dela é cobrar do rádio direito de transmissão de futebol. se o dono do rádio não entender isso, como todos nós estamos entendendo da imprensa, se o dono do rádio não entender isso, o rádio dele vai para o saco. O AM acabou. O AM acabou. O FM não vai durar muito, porque vem aí o rádio digital. Só. O rádio digital. E o FM é aquilo que eu falei com você. Você pega um pendrivezinho, pá, ali, ó. E o futebol é de quem gosta. Gosta. A música também, claro. Mas o futebol, você não pode pegar um pendrive, colocar lá e ouvir futebol. A menos que você mande gravar uma partida que já aconteceu, você quer ouvir depois. que não é a do torcedor de quem gosta de futebol. E o mundo inteiro gosta de futebol. O mundo inteiro gosta de futebol. O mundo inteiro. se você cobrar direito de transmissão de rádio, televisão, ah, mas televisão. A televisão é diferenciada. A televisão é diferenciada. A diferença é da água para o vinho. Para o rádio é muito mais complicado, muito mais difícil. E o esporte, como o jornalismo, são os carros-chefes de qualquer emissora de rádio. Qualquer emissora de rádio. A maior parte dos FM's já estão entendendo isso. Enquanto podia, as grandes rádios tinham o AM e o FM. E elas estão entendendo isso. Mesmo aquelas que estão disparadas em primeiro lugar o FM com música, elas têm as chamadas pílulas. como esporte. Como esporte. Então, isso é um assunto que vai dar pano para a manga. Mas que a Brás está preocupada. Está trabalhando. Precisa da ajuda dos donos de emissoras de rádio. Tomara que eles se enganjem nessa luta aí. A gente vê isso muito pelo comércio. Sabe, Beto? A gente falou isso muito. Antes você entrava em qualquer botequinho eletrônico, qualquer coisa. E você comprava o rádio o que você quisesse. AM, FM, rádio grande, rádio portátil, rádio pequenininho. Hoje, você entra nos grandes magazines, nas grandes lojas, nos shoppings. Você entra numa loja eletrônica. Mas como é difícil você achar um rádio? Por quê? Está tudo aqui. Está tudo aqui. Até o rádio. Mesmo o rádio. Não estou falando de rádio e internet. O rádio vem para cá. E outra coisa. O dia que eles acabarem com o delay disso aqui, da internet, quando a tecnologia vai avançar para isso, acabar com o delay, aí, meu filho, acabou. Rádio em campo acabou definitivamente. Acabou. Porque o cidadão que gosta de futebol ouvir rádio em campo ainda tem uma certa dificuldade de ouvir por aqui porque tem um delay. Por aí nesse. O meu tem rádio FM. Estou dizendo que tem uns que tem rádio FM. Você não. Você não. Daqui a pouco todos têm rádio FM já. Esse rádio FM que tem no seu é que faz com que nas lojas estão acabando tudo. Está acabando tudo. E quando acabar com o delay, aí acabou. Aí acabou definitivamente. Pode fazer alguns. Pode. O que é interessante é que você vai ao campo por exemplo a maioria das pessoas estão vendo o jogo mas sempre com algum tipo de radice. Mas na hora que faz um gol ele olha para o gol. Agora eles colocaram televisões lá em cima e o sujeito quer ver o replay. Quer ver o replay estirado. O jornal, por exemplo, acabou. O jornal praticamente hoje é coisa. Mas agora eu sempre achei interessante o rádio. Não sei se é porque foi da nossa época. Não do Eduardo que não vai acabar que não vai acabar. A questão é a transmissão. É a transmissão isso que eu estou falando. Eu às vezes eu vejo televisão mas às vezes eu fico escutando apesar da diferença. Existe uma conversa quando o Eduardo fala que o rádio não vai acabar eu sempre falei isso. Lá de trás lá de trás o AM acabou. Mas foi por quê? Por questão de som. O AM acabou de som. O outro é muito mais puro. Mas só um minutinho. Agora a conversa que tem e de quem conhece o esquema como funciona é que o FM tem vida curta. Tem vida curta porque o digital vai tomar conta. Mas vai continuar sendo rádio. O digital eu estou te falando de ouvir de quem? Não, mas vai continuar sendo rádio não? Hã? Rádio. Vai continuar sendo rádio. Rádio digital. Sem o rádio. Não. O futuro que não está muito distante vai ser o rádio digital. Ah, mas é rádio. Mas é rádio. Então o que eu estou dizendo é o seguinte. É que o futebol no mundo inteiro puxa audiência em qualquer rádio do mundo. Em qualquer internet do mundo. Em qualquer aplicativo do mundo. Puxa. E a gente precisa tratar disso. Muito bem. E falamos muito também dos campeonatos ABC e D das séries ABC e D daquilo que a CBF propõe. A CBF mais uma vez foi enfática, foi incisiva e eu sei disso. Sei disso. Porque a CBF não tem pretensão nenhuma e não credencia ninguém. Esse é um trabalho das associações regionais e da associação brasileira. No nosso caso abraça. A CBF não se mete. Ela apenas normatiza. Normatiza os campeonatos. Se não normatizar vira uma zona. vira uma verdadeira bagunça. Vira uma zona. Bom, eu falei isso porque eu sei que tem companheiros acompanhando a gente, tem donos de rádio e televisão acompanhando. É bom a gente se preocupar com o futuro. Campeonato brasileiro para o Cruzeiro faz um pit stop para o Santos também que está em Belo Horizonte à espera do jogo de quarta-feira. delegação do Santos concentrada. Meu abraço aos paulistas do Santos. Não vou falar para os companheiros de imprensa de São Paulo porque não veio ninguém. Tinha ninguém. Nenhum. Nem um. Nem tinha um cara do meu amigo André Luiz presidente da Federação da Associação de Coronel Esportivo de Pernambuco estava reclamando porque numa das cidades do interior de Pernambuco estava jogando o esporte e não, estava jogando o time da cidade jogando em Recife e não tinha ninguém do interior da cidade do interior em Recife para transmitir o jogo para cobrir o jogo. Falei André está reclamando que não veio uma rádio do interior poxa, lá em Belo Horizonte há muito tempo e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sou obrigado a receber a lista e saber quem é quem há muito tempo que o Corinthians joga em Belo Horizonte não vem ninguém de São Paulo. Flamengo ano passado vou chegar no ano esse ano também no brasileiro esse ano também nós vamos ver o Flamengo aqui sem o Corinthians vem aqui não tem ninguém de São Paulo Flamengo vem aqui não tem ninguém do Rio ninguém é tubão e a TV hoje faz tubo do tubo tem dois estados que sempre tem gente aqui três quando joga aqui que é o Recife e Rio Grande do Sul e Paraná e Curitiba o Rio Grande do Sul também sempre o Rio Grande do Sul três Paraná Rio Grande do Sul Paraná eu ainda não a banda B sempre está aqui e agora Transamérica também de lá Recife a Rádio Jornal sempre está aqui e no Sul vem duas às vezes três e aqui a Rádio Tatiaia faz isso prevalecer também hoje a Super também é uma que viaja que acompanha elas estão presentes mas então eu fico abestado como o Corinthians em Belo Horizonte Corinthians e não tem ninguém de São Paulo a crônica esportiva de São Paulo é comandada pelo interior associação de crônica esportiva de São Paulo capital o presidente fez lambança foi destituído e ela está numa penúria está ruim formaram uma no interior que é forte e comanda capital São Paulo o interior comanda capital São Paulo o interior a crônica bom então o Santos ontem não foi diferente ninguém de São Paulo a entrevista coletiva do Cuca que a Rádio Minas fez gente a entrevista coletiva do Cuca quando o Cuca chegou na sala lá cadê São Paulo o único repórter que a televisão manda e o repórter da televisão que estava aí da Fox engoliu uma vespa engoliu uma vespa arranhou a garganta feriu sangrou não podia não podia participar não podia falar mas ele é daqui ele é daqui ele não é mineiro mas hoje ele trabalha aqui ele está substituindo o Bertose é o Vinicius Nicoletti agora ele vai ficar baseado em Belo Horizonte então ele engoliu uma vespa eu falei acontece você não engoliu uma lambreta a vespa é melhor acontece então então gente não tem ninguém de São Paulo aqui então pessoal de Santos meu abraço mas eu quero que vocês explodam todos explodam quarta-feira eu quero que vocês se danem quarta-feira ô Cuca eu quero que você se lasque quarta-feira que não dê nada certo para você quarta-feira aliás já não deu domingo o Santos estava bem treinado pelo Cuca está certinho mas não deu nada certo bem feito e tomara que o Santos tome uma desse tamanho de novo o Santos perdeu para o América na Vila perdeu para o Cruzeiro o Copo do Brasil na Vila perdeu para o Atlético brasileiro e agora já com a Brasília pois é Cuca pois é e você fica no seu trono aí no hotel quando convidado que é para participar de programa não, não vou não se quiser vem aqui aqui para você eu não preciso de você Cuca eu não preciso o meu convite para você foi apenas para você estar aqui dando uma satisfação para a torcida que gosta de você a torcida do Atlético que gosta de você você é ídolo da torcida do Atlético ídolo mas meu não meu não o que você fez pelo Atlético a conquista sua pelo Atlético não passou de obrigação você foi muito bem remunerado para ganhar o título e se não fosse você seria outro seria outro seria outro você recebeu muito bem para ganhar o título foi muito bem e no final fez uma baita lambança quando você deixou o Atlético Marrakech 80% de culpa é seu ou sua como você quiser a saída do Atlético prematuramente primeiro que você escalou mal metendo o Lucas Cândido como lateral esquerdo segundo que você fez a lambança de anunciar e despedir do pessoal lá então Cuca eu ia te dar uma oportunidade aqui até contra a minha vontade que eu acho que isso é muito chato te acho muito chato isso é muito chato inclusive para falar inclusive para falar então não está aqui o Cuca não está aqui o Cuca hoje não está aqui o Cuca hoje porque ele falou que se quiser falar com ele tem que ir onde ele está tá eu não eu não fico aqui sem você e o programa continua do mesmo tamanho do mesmo jeito eu não eu não vou não eu não vou não e vou festejar mais uma porrada que você vai levar na quarta-feira ó contagem regressiva contagem regressiva para o Cuca também hein porque ele não é nenhuma Brastemp foi campeão brasileiro pelo Atlético e acabou também campeão da Libertadores até acabou acho que é o principal título dele eu tenho título melhor que esse tem um brasileiro com Palmeiras eu quero saber do tamanho da Libertadores é só com o Atlético então Cuca isso serve para você e para todos os treinadores todos e se o ônibus der ré ele sai ele manda o time voltar para todos serve para todos os treinadores tá para todos eu vou vou continuar convidando continuar convidando porque o telespectador gosta vê e tal mas para mim não faz diferença nenhuma nunca fez nunca não faz nenhuma diferença nenhuma 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 diferença isso posto meus amigos a gente vai deixar a bola rolar aqui sobre o que aconteceu nesse fim de semana a derrota do Cruzeiro para o Flamengo a derrota do Santos para o Atlético e a derrota do América para o Bahia nós vamos falar nós vamos falar sobre isso a partir de agora depois desse intervalo comercial tchau o que o Flamengo a a a a a a a O que é isso? O que é isso? Eles se escondem atrás das portas giratórias Das filas E acham que você não tem saída Mas eles não tem pra onde ir Porque o poder tá nas nossas mãos Então vem É só dar um passo Vem Não precisa pegar senha A gente vai pra onde quiser E não tem que pagar pra ver Nossa verdade não vai mudar Só vem Essa revolução é nossa Essa revolução é nossa Os bons momentos da vida ficam para sempre Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar Prevenir Assistencial Amor por você E eu tô falando esse negócio de rádio aí Ó Os mais nove que se preocupem Não tem que preocupar mais com isso Não É isso Se preocupe Eu já tô na Maravilha A maravilha Maravilha que você Ó Aperta o cinto Aperta o cinto A interativa TV interativa Fechou as portas Distribuiu um ou dois ou três Não sei quanto pra tal de TNT Fechou Aí recebemos no dia da notícia lá Trezentos desempregados Trezentos Desempregados Trezentos Sabe por quê? Sabe por quê? Veio muita explicação E uma delas Comprou tudo que vinha pela frente Ah Vamos brigar com a toda poderosa? Compra isso Compra aquilo Compra isso E ela foi dando linha A chamada poderosa foi dando linha Compra 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 isso Compra Bum Bum Trezentos desempregados Bom Eu lamento profundamente Lamento profundamente Eu não gosto disso Mas Vida que segue O Fantástico Mundo da Bola Nos apresentou A bola rolando no fim de semana Agora quarta-feira Tem Copa do Brasil Vamos começar pelo sábado Uma pincelada rápida Porque É na grande maioria dos programas O América fica Se tiver tempo Se der tempo Aqui a gente vai dar uma pincelada Rápida no América Começando com o doutor Maurílio Costa Com a participação dele Eu peço Maurílio Que você puxe pelo América Puxe pelo América Na derrota No finalzinho do jogo Para o Bahia Olha O América entrou Respetando em demasia O Bahia O América jogou Atrás Tentando fazer Igual fez contra o Santos Acabou sendo castigado Eu acho até que Se encarasse o Bahia Poderia até fazer um gol E sair de lá Com o resultado melhor Agora Está faltando o América O ataque O América não tem ataque Defende bem 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 Mas não um ataque Então Resultado Apesar De todo mundo Calamuriano Foi injusto O Bahia Vereceu ganhar o jogo Embora o golzinho Saia uma bola parada Também Mais uma vez Então O Adilson Tem que melhorar muito Tem que contratar A gente Para jogar Pelo menos um ataque Para fazer sombra Porque está botando Um lateral Para jogar no ataque E tal Por falta Aí os melhores momentos Rimeiro não aprovou O Adilson Está machucado Entendeu Então Está danado E outra coisa As esperanças Do América Uma delas É o Mateuzinho Mas o Mateuzinho Voltou outro dia Então Eu queria Pegar um tema Depois do América Que causou Até briga Lá em casa É porque O meu filho Maurilinho Maurilinho Fez 40 anos Ontem Já? 40 anos Já pensou Já tem um filho De 40 anos E ele O assunto Que eu discuti Com ele Ele jogou no América Mas é cruzeirense Era Viticano E virou cruzeirense O assunto O assunto dele é goleiro Tem uma campanha Contra o Vitor Tem cara do Atlético Querendo tirar o Vitor Esse cara é frangueiro Já me questionaram Mas vamos no América Tá passando o América O Maurilinho Mas o América O Bahia O Bahia Eu vi alguns jogos do Bahia Antes desse jogo do América O Bahia Ele realmente Ele tá partindo pra cima E jogando Ao contrário do América O América Nesse jogo aí Alguns jogos Tá achando que é o Barcelona Só tocar a bola no meio Fica só esperando Só esperando e tocando Toca a bola aqui Toca a bola ali Jogou com três zagueiros Não foi isso? É, mais um Não foi isso Jogou com três zagueiros Jogou no meio Não partiu pra cima Eu acho que perder pro Bahia Na fonte de volta Não, perder tudo bem É um time que o América É uma briga direta É uma briga direta São lugares que os dois disputam Mas o América Vinha de duas vitórias Agora tá ali Toca aqui Sobre o Bahia Então ele mudou Na última hora Eu falei antes do jogo Contra o Atlético E depois vou repetir Pro América O Bahia Das cinco vitórias dele Todas foram em Salvador Como visitante Ele só tem dois empates Ele tem cinco vitórias em Salvador E quatro empates Em Salvador O Bahia Empatou com o São Paulo No líder do campeonato Meteu 3x0 no Vasco Empatou com o Botafogo Gol do Corinthians Goleou vitória O maior rival dele Foi perder pro Grêmio Empatou com o Atlético E venceu o América Isso Eu não sei de onde tiraram Que venceu o Bahia Em Salvador É fácil Não É tarefa fácil É obrigação Não é Nunca foi O Bahia O Bahia é time grande É time grande É porque há um preconceito Contra os clubes do Nordeste É isso que eu ia falar Eu acho isso um absurdo Eu acho isso um absurdo O Bahia é muito grande Tem uma torcida enorme É torcida que enche estádio A 60, 70 mil pessoas E o América E o América Perdeu pra esse Bahia É não Eu concordo Dos pontos Eu continuo aí Eu vou procurar aqui Os pontos do Bahia O que eu estou falando É isso Vai jogar contra o Bahia Nós achamos Que o Bahia É um time pequeno O Bahia é um time grande É um time de torcida É time de tradição O Bahia tem 21 pontos É um time que tem É pois é 19 em Salvador Isso E o Bahia Mas só que Quando você vai jogar Contra o Contra o Internacional Mas é uma briga direta Com a América O Inter hoje Pra mim Ele está lá em cima Mas o Inter hoje Não tem essa Hoje Hoje Mas a gente fica com essa coisa Na cabeça aqui Os times grandes no Brasil Vou colocar 10, 12 O restante Disputa O que que acontece O América perdeu Do Bahia em Salvador Vai ter que ganhar Do Bahia aqui no retorno Esse é o campeonato Do América Perdeu lá Pra um concorrente direto Vai ter que ganhar aqui A questão A análise do América Não é porque Perdeu pro Bahia É a maneira Que o América Está jogando Ou seja Está indo muito É um jogo Que ele pode acreditar Um pouquinho Ele está Ele dá a bola Pra adversário E tenta matar o jogo No contra-ataque Sem ter um jogador Pra contratar Porque o Marquinhos Não vai ser esse jogador É preguiçoso Eu tinha Deu um pique grande Lá voltou Sentindo o câmbio Foi contratado Pra ser esse jogador Mas não O Eime Até hoje Não disse O que veio O Ailon Que seria o mais expedito Deles Machucou O Mateuzinho O Mateuzinho Ainda é uma O Mateuzinho Não pode ser solução Agora Também Nem de início A arma secreta Foi o Como é que ele chama O menino meio Que veio do Atlético Que ia ser o melhor jogador do mundo O Renan O Renan O América perdeu O melhor jogador dele Essa é a arma secreta De algum time Serginho O que o Adilson fala Do Judivan Alguém ouviu O Judivan Eu acho que Tá treinando Tá treinando Acho que ele tem mais nome Carcado Que joga também Mas também Não tem tido chance concreta Porque é um jogador Que fez nome Nas divisões de base Eu vou lá Do Dudu É Mas fisicamente Do Neibar Entendeu Mas é Ficou parado Um ano De operação Quer dizer Pra voltar Agora O América O time que joga Desse jeito Beto Atrás Tem que ter Pelo menos Um velocista Um centroavante Pra correr Lá com a zaga E o América Vai esporadicamente Uma vez Sem sair no jogo O América Joga contra o Fluminense Mas é um sinal de alerta O América tem O Fluminense O Fluminense Mas eu acho Que é melhor jogo Pro América Do que contra o Bahia Eu acho Eu considero Você viu o jogo todo Eu acho Que o América Com o Fluminense Tem muito mais chance Porque Marcelo Oliveira Não, não fala mal o Marcelo Ele é meu amigo Mas deixa ele Eu acho que o América Tem todas as chances De jogar do Fluminense Eu acho que tem Muitas chances De jogar do Fluminense Mas sempre Sempre em grosso Se ganhar do América No Independência É muito difícil É muito difícil Assim como ganhar Do Internacional Em Porto Alegre Do São Paulo Que está tirando partido Disso aí É líder A custa do Morumbi E Três ou quatro Vitórias Foras Inclusive Que contra o América Porque O Maurício Ganharam e convenceram Eu tenho uma teoria Que eu já falo há muito tempo Ganhar de qualquer time No futebol brasileiro É difícil Não é fácil Jogar no Brasil O Brasil é muito equilibrado O São Paulo líder Ele tem dificuldade De vencer o América aqui Ele tem dificuldade De vencer o Ceará O Flamengo Tem dificuldade De vencer o reserva Do Cruzeiro O titular do Cruzeiro Tem dificuldade De vencer o reserva De outro time O Grêmio está saindo Dessa curva O Grêmio está saindo Dessa curva agora Porque no passado Ele utilizou o reserva E perdeu para todo mundo Só que é um reserva Que já vem jogando junto Aí já vai tendo conjunto É diferente Esse ano já está rendendo Mais do que ano passado Já cresceu um pouco Claro É muito equilibrado É muito equilibrado O futebol brasileiro Sempre foi assim Historicamente Quem está lá embaixo Está afim de sair de lá E o Lama e mira No campo mesmo E a diferença A diferença técnica É muito pequena A diferença técnica É muito pequena Exatamente A diferença de pontuação também Se você ganha um jogo Você vai lá em cima É Se você perde Se ganha dois Se ganha dois Você chega lá A questão do Sapão também O Ceará por exemplo Deu uma subida Deu um presente de Magma É uma caixa de força Sabe o que é O futebol brasileiro Na década de 80 Só os geniais saiam Iam para o exterior A década de 90 Os geniais e os craques Depois disso Os geniais Os craques E os medianos Hoje qualquer um sai Está sobrando o resto Para cá Aqui é a rebarba Então tem uns muito ruins Nos times E uns ruins no outro Um ou outro Que se destaque A hora que começa a se destacar É vendido Ou já está comprometido Na contratação Exatamente Então a coisa ficou nivelada Já olha e já estão levando A coisa ficou nivelada Não tem jeito Muito bem Muito bem Mas eu queria falar A coisa do Vitor Porque eu me indignei com ele Briguei com ele Com quem? Com o meu filho lá Na discussão do aniversário Eu disse Não porque Tinha um lá Não tem que tirar o Vitor Porque o Vitor Não sei o que Está comendo frango Tem muita gente Eu falei Mas quem é que você vai botar no Vitor Não tem Assim de imediato Porque goleiro realmente Marca mais pelo frango que comeu Do que as defesas que ele fez São Vitor de São Ou ele passou para ser Um espumulgado É o imediatismo No futebol brasileiro O Atlético vive um problema De dois, três anos para cá Defensivo A defesa está mal A defesa é exposta O Atlético toma gol idiota Quem sofre com isso? O goleiro O goleiro passa a não confiar na defesa Passa a fazer bobagem Estava começando a acontecer A mesma coisa com o Ricardo Oliveira Isso não vale nada Isso tem que sair do time Quando o problema não era o Ricardo Oliveira Era quem Tem que ser responsável Por dar a bola para o centro A bola estava chegando para ele assim Em vez de chegar desse jeito aqui Estava chegando desse jeito aqui Quando a bola chega Redondinha para o Ricardo Oliveira Ele sabe o que faz Esse imediatismo aí Depois do jogo de ontem Maurício Mas daqui a pouco Volta É imediatismo Deixa eu pedir para vocês Só um tempinho Para a gente continuar com o Atlético Para fazer aqui Dar um recadinho aqui Do Banco Inter 100% digital Vou pedir a nossa Júnior Para colocar o Inter na tela Vamos lá Transporte pode ser diferente Consumir pode ser diferente Combustível pode ser diferente A sua relação com o seu banco Não precisa continuar igual Banco Inter Fazer novas escolhas É evoluir O tarifômetro do Banco Inter Está mostrando para vocês aí O quanto você já economizou de taxa De não pagar taxa no Banco Inter Só lá que você não paga Só lá que você não paga E é uma coisa assim Fantástica Fantástica Banco Inter Eu quero também Te chamar a atenção Para a E-Live Ontem Com mais uma belíssima transmissão Do Campeonato Brasileiro Com os jogos Do Atlético E do Cruzeiro ontem A E-Live estava lá Transmissões da Live Arroba gmail Ponto com O telefone 31 Código nosso Mineiro 993576880 993576880 A E-Live Facilita a sua vida Para você divulgar O que você quiser Qualquer tipo de evento Que você quiser A E-Live Coloca para você guardar Eternamente Ou para você colocar No mundo inteiro Para pegar o familiar Seu lá no Canadá Outro lá em Lisboa Pegar outro lá em Zürich Na Suíça Você coloca Na chamada Mídia eletrônica Nas redes Antissociais A E-Live Está aí Para Fazer o seu sonho Virar realidade Ligue para a diretoria Peço para falar Com o presidente Fander E o telefone É 31993 576880 É Live É muito fácil Marieta Também na era digital Marieta Sanduíche Leves e sucos Diamond BH Shop Patsavass Maravilha Sensacional Aquele sucinho De acerola Maravilhoso Nossa Só toma no norte Nordeste Tem no Patsavass Tem no Diamond E tem no BH Shop Com a mesma qualidade E sanduíches Imperdíveis Também Com a mesmíssima Qualidade Agora na era digital Você vai no aplicativo Do iFood Clica no Spoon Rocket Abre o cardápio De Marieta Você faz a sua escolha Colocando o endereço Completo De onde você está As vezes você não está em casa Está no escritório Endereço completo Do escritório Com o CEP De onde você está Pronto Pedido feito Pedido entregue Marieta A melhor Para a sua saúde Quero abraçar o meu amigo Danilo Do Posto São Pedro Na Niquelino 918 Em Santa Efigênia Gasolina Com qualidade A melhor Aditivada De Minas Está lá E o melhor preço Na bomba Além da gasolina Etanol Gasolina comum Aditivada Óleo diesel O diesel Você tem também Lá no Posto São Pedro A água mineral A Ingar Ou a Ingarapé No garrafão De 20 litros Você vai para onde quiser Com o melhor preço 24 horas Precisa Não tem água Acabou a água 2 horas da manhã Vai lá Vai lá no Posto São Pedro Niquelino 918 Você encontra E lá tem Um posto da polícia militar Que foi aberto 24 horas Segurança total Não tem nada Que possa Te deixar Intranquilo É um posto da polícia Lá aberto E em Pio I Tem o posto Funil No mesmo grupo Encontra a mesma gasolina Mais aquele queijo Artesanal Produzido pelo Danilo Com número Em quantidade Limitadíssima Posto Funil Ok Um abraço Para o meu amigo Danilo Um abraço Para o doutor Adriano De Silva Advocacia Agora também Advocacia empresarial Pegue seu problema E transfira para o doutor Adriano 321228 32 Problema de trânsito Está pagando multa Que você acha que Não está legal Essa multa Ah Esse carro aqui não é meu Não Isso não Vai lá No direito de trânsito É o escritório Que funciona pertinho do Detran Bem ao lado do Detran Telefone é 3222 6755 3222 6755 Você vai falar com os doutores Robson E Sérgio E eles vão Amenizar o seu problema Está perdendo a carteira Vai lá Agora o melhor Que você tem que fazer É não 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 Desobedecer A lei de trânsito Ok Vamos com cuidado Direito de trânsito Fábrica de imóveis Aceptos Móveis hospitalares Para vender ou alugar Um abraço Para meus amigos Leandro e Antônio Fábrica de imóveis Aceptos O Mr. Creb Continua Bombando Frutos do mar Agora risotos E também Massas Na Marquês de Valença 99 Um abraço Para o meu amigo O chefe Matosalem Gonzaga Jack Pneus Essas ofertas Que vão aparecer aí Ainda estão valendo Na P de Segundo 5038 O Renato está lá Jack Pneus Pneus de qualidade As melhores marcas Do Brasil E tem inclusive Uma reformadora Imbatível Dentro da Jack Pneus Procure o meu amigo Renato Pedrinho Baterias O Alassi tem uma equipe Para te atender Bateu na ignição Não pegou Não Fique estressado O estresse mata Meu amigo Ligue 3429000 Está na tela 3429000 E o Alassi manda Um motoqueiro Onde o seu carro estiver Bateria Garantia de um ano As melhores que tem E a maquininha Para pagar Com cartão de crédito Pedrinho Baterias A sua espera Quero abraçar também Os meus amigos Renato e Chiquinho Do Centro Automotivo Novo de novo É o seu carro Literalmente novo de novo Ali na platina Com Chico Sá No Prado Pertinho do quartel Da Polícia Militar O DI Perto da faculdade Estácio Sá Perto até do Puleiro Que você já conhece Um abraço Meu amigo Renato Também para o Chiquinho Do Centro Automotivo Novo de novo É o seu carro Literalmente Novo de novo Bom Atlético 3 Santos 1 Essa vitória Foi uma vitória Inquestionável Embora tenha sido Uma vitória Grimpada Dura O Cuca Mexeu Armou bem O time do Santos O time do Santos Que teve bem No primeiro tempo Gostei do Santos Pressionou O Atlético Teve um começo Um começo Animador Com um gol A 7 minutos Numa grande jogada Do Tomás Andrade Numa boa presença Do Elias Acho que o Elias Está voltando a jogar O futebol dele Acho que ele está voltando A jogar o futebol Que ele jogou E que o Atlético Foi lá contratar O Atlético Se deu bem Depois sofreu Uma pressão grande Do Santos Alguns vacilos Aconteceram O segundo tempo Do Atlético Foi muito bom Pressionou o Santos Fez 3 a 1 Do Elias É Não dá para esperar A vitória é fácil Foi aquilo que a gente disse É um clássico Do futebol brasileiro É óbvio Que o Atlético Vai ter dificuldade É óbvio Que o Santos Vai encontrar dificuldade E foi o que aconteceu O primeiro tempo Do Santos Foi melhor É meio estranho Mas parece que o Atlético Sentiu o próprio gol O Atlético Teve um bom início A partir do gol Do Elias Parece que o time Se perdeu E o Santos Tomou conta do jogo Empatou Poderia ter feito 2 a 1 Até brinquei Que o Atlético Podia comemorar O resultado No vestiário Do primeiro tempo O empate E achei que o Thiago Lague Mexeu bem Eu não teria feito Nenhuma mexida Já de cara Na volta do segundo tempo Eu iria conversar Tentar corrigir Algum posicionamento O outro Mas ele fez E fez muito bem Ele não mexeu Só tirando Um jogador Que estava jogando E colocando Uma reserva Ele coloca o Cazares Tira o Nathan do meio Passa para a esquerda Depois ele põe o Luan O Nathan sai Ele passa o Chará Para a esquerda O Luan na direita Mantenha o Cazares no meio Então ele mexe Em peças E em posicionamento Dentro do campo E foi muito feliz O time melhorou A postura do time No segundo tempo O Cazares entrou Meio desligado O Cazares entrou bem Não Meio desligado Aí ele foi Dentro do jogo Entrou muito bem O Cazares Buscando bola lá atrás Armando o jogo Ele entrou mais atrás Entrou como armador Eu acho que o O nosso centroavante Ricardo Oliveira O Ricardo Oliveira Ele agora sim Ele está posicionando E está recebendo as bolas Porque ele Ele sabe fazer gol Ele foi sensacional Ele sabe fazer gol Ele tem presença de área Ele segura os caras lá E ele está jogando O que ele tem que jogar Gentil Caduzo que falava Quem pede tem preferência Quem desloca recebe Você vê que o Luan Pegou a bola Naquele contra-ataque Ele correu na diagonal Para pegar no ponto futuro E já imaginou Que o goleiro ia sair E meter o gol O que o Galdezano Deveria ter feito Exatamente Mas é porque É um cara da posição É Então não é só o passador Não É o recebedor de bola O conclusivo Quem fazia isso muito bem É o Valdir do bigode É Ele posiciona bem Nos outros jogos Eu vi ele reclamando Pedindo bola Então tem um centroavante Que faz gol Esse aí É centroavante Que faz gol Foi excelente Encheu os olhos Desmarca Agora o Cazares Eu considero Eu considero o Cazares Um ótimo jogador Ele tem lá os problemas De ficar fora do jogo É aquele jogador Que entra Um segundo tempo 15 minutos Do segundo tempo E joga o restante Bem toda a vida Eu gosto demais do futebol Tem que dar um choque elétrico Tem que dar um choque Engraçado que eu estava bem Em cima do banco Do Atlético Naquele contra-ataque Que o Galdezani Puxa pelo direito Que não passa Para o Ricardo Oliveira Na hora que o Santos Foi para o ataque O Ricardo Oliveira Voltou caminhando Olhou para o Thiago Largo E falou Fez assim Chega Não aguento mais No lance seguinte O Luan puxa contra-ataque O Ricardo Oliveira Dá outro pique E faz o gol Então ele tirou o fôlego De onde ele não tinha Para acompanhar O Atlético Acho que o Galdezani Quis dar uma consagrada Não precisava Ele teve duas chances De rolar para o Ricardo Oliveira Que entrava livre Pelo menos não rolou Mas o segundo tempo Do Atlético Foi muito bom E o que está provado É que o Thiago Largo Ainda não tem o time Ideal Que ele tinha antes da Copa E teve que remontar E ainda não tem E eu não consegui encontrar E essa caída Que você disse Que o Atlético deu É em decorrência do gol O gol foi muito cedo Aí aquela condição De protagonizar De tomar conta do jogo Você dá uma relaxada Para esperar O gol foi muito cedo Aí o outro time gosta O gol foi muito cedo Tem que ser bom Para quem fez O gol foi muito cedo É bom para quem fez Exatamente Mas o Atlético É igual os 2x0 Não vamos esperar Aí o Santos começou O Atlético O Atlético não conseguiu jogar O Atlético não conseguiu jogar O Atlético não conseguiu jogar Exatamente Porque ele foi atrás Aqui É igual o Atlético Não se contém É só igual os 2x0 2x0 Um placar perigoso Perigoso para quem Ainda está tomando 2x0 Agora Eu conversei ontem Na Independência Com um ex-diretor Do Atlético Muito influente No Atlético ainda Muito influente No mundo esportivo E ele me disse o seguinte Olha O Luan É bom jogador É ídolo Mas tem que calar a boca Ele falando comigo Ele tem que calar a boca dele Ele está colocando Um mau treinador Está desrespeitando Os companheiros E está muito chato Está ficando um cara Intragável Nas entrevistas Porque ele só Dá entrevista Reclamando Que está fora da posição Que está fazendo sacrifício Aí esse cara Se vocês me permitam Não dizer o nome É um direito Que eu tenho inclusive Esse cara Conversando com um dos diretores Do Atlético Influente também No futebol Ele disse Olha Isso vai prejudicar vocês Vai prejudicar É preciso que o Thiago Lago Dê ele numa dura Ou o diretor Ou o presidente Dê ele numa dura Para ele acabar Com Luan Você quer jogar Só na sua posição Tá bom Então você está no banco Porque eu acho Que tem outro Na sua posição melhor Você vai jogar Onde a gente escalar E ele joga Ele joga Só que ele precisa Calar a boca E eu concordo Em gênero Número E grau O Luan muda o jogo É um baita jogador Mas é muito chato Eu não conversei Com esse diretor Nem ouvi Nem sabia Mas hoje Na 98 de manhã Esse foi meu comentário Que o Luan Realmente Toda entrevista Ele abre a boca Para reclamar De posicionamento Aí até você tem o exemplo Que no resenha 98 Depois do jogo Do Atlético A gente entrevistou O Clayson O Clayson Ele jogou de zagueiro De lateral De volante De meia De centroavante Nunca reclamou Na vida dele E foi titular Em todos os times Flamengo Atlético Cruzeiro Grêmio E nunca na vida dele Reclamou O Luan Ele pode De vez ou outra Quando perguntado Respondendo Não, eu gosto De jogar pelo lado direito O problema é que Até quando ele Não é perguntado Ele fala disso também E outra Ele tinha que Ser agradecido Pelo Thiago Lago Contar com ele sempre Eu conto com você Na direita Eu conto você Com o volante Eu conto com você Como meia E ele corresponde Acho que todo jogador Queria Ele se destacou Sendo líder de desarme Jogando como Um segundo volante No Atlético Ele se destacou Jogando como meia Ele se destaca Jogando Mas só sabe Abre boca Para reclamar E é chato E ontem outra vez Ontem outra vez Ele coloca o treinador E os companheiros Uma posição chata Mas ele reformou O contrato agora Por quatro anos É E é bom jogador O que incomoda Muito um jogador Que é ídolo Não deixa de ser ídolo Se não gosta dele É o banquinho Botou no banco O Elias O Elias Ele não desaprendeu A jogar futebol Exatamente Está voltando a jogar O que ele sabia Ele não desaprendeu Mas o Elias Não acabou de nada Não No início ele fez Algumas reclamações Ele saiu O cara Chega da entrevista Depende da cabeça De cada um Está ficando chato Cada um Aí realmente Tem problema físico Mas ele vai ter o fim Jogar na posição Que ele gosta Ele tem que ir voltar Recompor Aí ele entra no segundo tempo Com 15, 20 minutos no segundo tempo Fazendo essa função Pega o adversário Pega o adversário mais desgastado Ele vai render Ele vai render Ainda houve uma insegurança muito grande Do Maidana Está inseguro esse Maidana Mas tem que dar É O Emerson já melhorou O Emerson melhorou O Carlos Gabriel O cara que Eu acho que Hulk Hã? Hulk É o Hulk Carlos Gabriel É o Hulk É o Hulk É o Hulk Ele pediu para se chamar de Hulk Que vai ter Ele vai se firmar Mas O Fabio Santos vai voltar Ele vai É o titular Continuar no banco É o titular Mas é um cara Que você já tem Um reserva altura Ele melhorou Ele é um cara que luta Para andar Eu acho que tem lugar E o Thiago Lague também Acho Tem lugar Para Zé Welleson E a Dilson Ele falou aqui Os dois jogando Eu perguntei Ele falou que Quando a Dilson voltar Se voltar bem Claro O Zé Welleson Mantiver Pode jogar os dois juntos Pois é Você monta uma dupla De volante mais fixa E solta Aí o ano que vem Gustavo Blanco Elias É Quem mais Vamos brigar Lá pra frente Pode jogar os dois Passa de doze Não São onze Não passa de onze Não é só doze Não tem jeito Não tem jeito Passar de onze Porque botar É Porque alguém Vai ficar sobrado Mesmo Botar os dois Mas isso é bom Isso é elenco Passa até elenco Teoricamente Um posicionamento Defensivo E eu vou achiar Quando sai gol Mas Não quer dizer Que o cara Joga de volante E não pode chegar na frente E eu conversei Com um periodista Uruguaio Sobre É O Martim Esse que chegou agora Martim Zagueiro Que é zagueiro Ele falou Que é um jovem Bom Bom Estava lá no Danube Bom O Atlético fez uma boa aquisição Esse Terence 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 O nome dele é Terence Muita gente Se eu for corrigir Os caras que falam Tchara Ontem eu estava ouvindo O Chará Fazer a chamada dele No 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 grupo lá do Atlético Ele fala Chara Ele fala Chara E todo mundo Tchara Tchara Mas o Eduardo está certo Dizendo que ele também É bom jogador Principalmente Na bola parada Na bola parada Na bola parada Ele elogiou os dois Ele foi infeliz Ele perdeu dois gols Ele foi marcado Pelo gol que perdeu Isso que é um caralho do Gulli São São jovens Que estão saindo De um futebol Uruguai De um clube mediano Tem que chegar Tem que deixar É a mesma história Que eu falo Do Cleiton Do Eric Do David No Cruzeiro São todos bons jogadores Foram muito bem Em clubes menores E que estão sentindo Jogar em clubes maiores Esse Eric O América está querendo Ele para ver se Resoluciona O Eric Que está no Atlético Sobre o gol cinco vezes Ainda não está queimado Vai jogar em outro clube E o América está tentando Pegar ele Mas tem um jogador Que eu gostei dele Quando ele entrou Tem que jogar Gostei dele Quando ele entrou Como é que chama? É o Edinho? Edilson Edinho Não Edilson Aquele alto De Nils De Nils De Nils Gostei desse cara É mas ele é reserva Do Ricardo Oliveira Gostei desse cara Gostei desse cara E o Eric está sem chance Do Atlético Não está sobrando para ele Muito bem O Atlético tem Agora o Botafogo É duro Pegar o Botafogo É encardido Esse time do Botafogo É complicado Pegar o Botafogo Pelo histórico Todos eles A vida inteira Então o Botafogo Precisa ganhar Esses pontos Não O Atlético tem que ganhar Até tem que ir lá E ganhar esses pontos Do Botafogo De qualquer jeito Bom Vamos agora Chamar o Cruzeiro Para a roda A gente está aproximando Da reta final Do programa O Cruzeiro Perdeu o Flamengo O Mano Tem muita gente Que está criticando o Mano Acho que o Mano Está correto O Mano está priorizando Hoje eu participei de um comentário Com o meu amigo Rus Ele recebeu muitas reclamações De torcedores do Cruzeiro Achando que o Mano Não tem que priorizar Não Ele tem que pelo menos Ganhar Ganhar uma Ou duas Ou as três Eles acham que Se ele priorizar Uma Deixando de ganhar duas Ele perde as três Eu falei Tem muita gente Que pensa exatamente o contrário Não é isso? É O Renato Gaúcho Ano passado Meteu o time Reserva no Brasileiro Perdeu o Brasileiro Por conta disso E foi campeão Da Libertadores Pode dar errado Mas eu acho que O risco Quem corre é o Mano É muito fácil Estar de fora E falar Não Tem que jogar As três Mas é ele Que está no dia a dia É ele que conversa Com o departamento De fisiologia Com o departamento médico E sinceramente Ontem ele jogou Um segundo tempo Com o Robinho Tiago Neves E a Rascaeta E ele quis ganhar o jogo E o Raniel Lá na frente E mudou o jogo O Henrique O Henrique estava No meio de campo O Léo estava na zaga Foi um time misto ontem Não foi um time reserva Segundo tempo foi É E o Flamengo Encontrou dificuldade O Mano Menezes ontem Mesclou Ele não pôs o time reserva Ele mesclou Porque ele podia mesclar Quando ele põe o reserva É porque ele não pode mesclar Meio de semana Tem Cruzeiro e Santos Mata-mata Mata-mata Geralmente é um jogo Mais físico Do que técnico Quem que vai estar sobrando Fisicamente O Cruzeiro Porque o Santos Jogou O Santos jogou Então é a hora Da parte física Falar mais alto Aí vem o final de semana O Cruzeiro vai jogar Contra o Depois do jogo Contra o Santos O Grêmio Se eu não estiver Enganado No Sul Já é o retorno Mas aí no meio de semana Não estou dizendo Depois do jogo Contra o Santos É o Bahia É o Bahia Aí o Cruzeiro já pega O Bahia Aqui No meio da outra semana Não tem jogo De Libertadores Nem Copa do Brasil É brasileiro O Mano já vai começar A usar o que ele tem De melhor de novo Então ele está fazendo Isso com inteligência Ele não ganhou Do Vitória Mas podia ter ganhado Foi por um detalhe Que não é o jogo Tem que ter calma Até porque também Eu acho que Você me pede aqui Para palpitar Sobre os favoritos A essa altura Eu estou delineando a coisa São Paulo fez um segundo turno Espetacular Aproveitou-se do Morumbi Está com moral Não tem segundo turno ainda Fez um pós-copa 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 Muito bom Mas nós não chegamos Na metade do campeonato Não Mas o time está consistente Está contratando Está Bem treinado Bem treinado Deixou de brigar Na diretoria E outra coisa É um papai todo título E tem um bom elenco Não é Maurício? Tem O elenco de São Paulo é bom Aquele que joga Aquele ponto é O Everton Nenê Diego Souza Qual a diferença Também não entendi Por que o Flamengo Abriu mão dele Qual a diferença De São Paulo Para o Cruzeiro De pontuação 13 pontos 13 pontos eu acho 13 pontos é muito É muito 38 contra 25 São 5 vitórias na frente Mas o outro também faz vitória Então É isso que eu estou falando Aí é muita diferença Porque tem uma zona ali Que a diferença é pequena Você ganha Você perdeu Você chega 13 O Flamengo está São Paulo pode até São Paulo tem 38 pontos O Flamengo tem 37 São Paulo pode até cair São dois na frente Que tem uma diferença Mais uma particularidade aqui Eu conversei com esse Jornalista uruguai também Muito tempo Ele é vice-presidente Da AIPS Da Associação Internacional De Periodistas Desportivos Esportivos Perguntei Do Arrascaeta Ele falou que O Uruguai Se revoltou Torcedores Imprensa Com o técnico Da seleção do Uruguai Por não usar o Arrascaeta E o técnico É uma moral Eles são loucos Com o Arrascaeta Mas o Arrascaeta Fez um primeiro jogo Da Copa do Mundo Horroroso Aí ele entrou No jogo seguinte Foi pior ainda Mas ele estava me falando Que a torcida E a imprensa Se revoltou Contra o Santura tem sempre Na Copa do Mundo Não tem muito tempo Para recuperar Olha essa cabeçada dele O cara faz o primeiro jogo Ele entra no segundo Vai mal Só falta um jogo Não tem jeito O treinador Ele tem que agir Talvez eles queriam ele Ele não apostou nele Essa verdade é essa Ele também vai apostar Porque fez um bom Campeonato Agora ele voltou E está deitando É o melhor jogador Do Cruzeiro Agora a Copa do Mundo Desvalorizou A Arrascaeta Desvalorizou Não só financeiramente Como tirou o interesse Daqueles Que iriam Não Mas o jogando O que ele está jogando O interesse Tem que ver o interesse Do Cruzeiro De vender ou não O Cruzeiro está reprisando A oferta O Cruzeiro está precisando De dinheiro Como todo clube brasileiro Ofereceram 25 milhões No David O Cruzeiro não quis Como que o Cruzeiro Está precisando de dinheiro Mas o David É um jogador mais novo Com a Arrascaeta E daí David é promessa O Cruzeiro pagou 10 milhões Sem ele jogar Ele nem jogando Está oferecendo Mas pelo que eu ouvi Da diretoria do Cruzeiro Que se aparecer A proposta Que for boa Que ele ia embora Tinha gente Que a Arrascaeta Não Eu ouvi a entrevista Do Itaí Machado E falou que não Queria que ele fosse embora Tinha gente Que inclusive apostava Que ele não voltaria Eu ouvi a entrevista Ninguém me contou não Eu ouvi do Itaí Machado Falou não Nós não queremos vender O Arrascaeta Se ele quiser sair Nós vamos sentar com ele Conversar e convencer Ele a não sair Mas se for muito dinheiro Não vai para não ter Não sei se teve Se não teve A proposta Que a gente sabe A proposta Que a gente sabe Que teve Foi pelo David O Cruzeiro não vendeu Eu preparei Inclusive foi do time brasileiro E esse time é o Palmeiras E o Cruzeiro não vendeu Fala Maurício Eu preparei uma fala Para hoje Que seria muito polêmico Um lapso Que o Chamele Intervalanço É muito polêmico Que eu tenho certeza Que seria o voto vencido Aqui Ainda sobre o tema dos goleiros Falei do Vitor E ia falar do Cássio Para mim o juiz Agiu certo Ontem Ao dar só o cartão amarelo Para o Cássio Por que O espírito da lei Eu faço um paralelo Com a lei do pênalti O cara é expulso É julgado E ainda é Condenado Quando era Você acha que não pode punir Dois vezes Isso é o chamado Bizinida Que ele é punido Por uma mesma falta Duas, três vezes Essa também é a mesma forma Eu O juiz O juiz nem viu Parece que o bandeirinho Que falou com ele Que ele pegou Agora o espírito da lei E eu sei que muita gente Para ficar contra mim Lá em casa mesmo Já foi um alarido total Não, a regra é clara Tem que punir Tem que O juiz expulso O jogador do Corinthians Não sei o que Eu estou lascando Esse Corinto A questão é a seguinte Eu acho que O cartão amarelo Ficou de bom tamanho Porque O espírito da lei Não é lei não Nem regra Nem regra Isso é uma NP É uma reclamação É que pegou fora da área É uma falta Passiva do cartão amarelo Agora Como era O último homem Ali começa a interpretação Vinha um cara O goleiro Talvez tenha enganado Não existia uma fé O espírito da lei É quando o cara Tira partido De pegar com a bola na mão E fazer Construir Tirar partido Disso aí E não é isso Mas aí vem a turma A sanha Punitiva É tanta Viu Não sei o que É aquele exemplo Que eu dou sempre Aqui Roubou uma galinha Pegou 30 anos De cadeia Não é Eu já discordo Eu sei que você vai discordar E muita gente vai discordar Mas eu entendo Mas eu entendo o seu argumento Mas é que eu acho que ali Ô Maurílio O Chapecoense tinha uma chance Clara e evidente de gol Se ele não pega com a mão O jogador ia dentro do gol E ele usou de um artifício Ele pode ter usado até sem querer Não foi sem querer Ele olhou ali Ninguém pega a bola sem querer Não Essa é a interpretação Mas a determinação O último homem é vermelho Não Amarelo ou vermelho Não Não existe Não existe Isso o último homem Não Você não tem ninguém pela frente Não é fazer falta não Pegar a mão Não Com a mão Mas ele não tinha mais ninguém pela frente dele Eu acho que ali tinha que ser vermelho Eu acho que ele era amarelo E ficou de bom tamanho E ele está suspenso no próximo jogo Tomou o terceiro amarelo E ele tomou o gol Ah não Não foi ele Tomou Ele tomou o gol ali Eu olho isso Pelo espírito da lei Pelo aquilo A gente que mexeu com isso Você sempre olha Por que o cara fez aquilo Você fez o intencionado Eu entendo Na sua opinião A lei não deve ser seguida a ferro e fogo Exatamente Acho que tem 3, 4 vezes Não pode ser Excessiva Mas eu acho que ali não é ser ferro e fogo É porque ali seria gol E o jeito Ele foi punido com o cartão amarelo E o latim Duralex Pedilex O que? Latim Duralex O povo está escrito na lei É não Ali eu acho que ele tinha que ser expulso Mas é uma discussão boa Não É pra você conversar com Com gente que estuda filosofia A discussão é boa Porque eles olham a consequência É A punição pode ser danosa com o cara A discussão é boa E era no caso do pênalti era assim Eles até que reformularam Tanto ao vivo Mas o pênalti é o seguinte O pênalti continua Aí o Ape tem que entender a intenção Se o jogador foi pra fazer a falta Ou se ele foi pra pegar a bola O Cássio foi pra impedir Por isso que eu acho que tinha que ser o vermelho Muito bem Ele foi pra pegar a bola Muito bem Essa discussão da pano pra manga Doutor Maurílio Muito obrigado Obrigado doutor Um abraço pra você Um abraço pra você Um abraço Maurininho Pega leve Tá Vai Beto Obrigado Beto Obrigado Como é que tá o recreativo Tá ótimo Tranquilo Beleza Tá faltando só o senhor Vem aí uma quadrinha de futebol Vem aí uma quadrinha de futebol Que maravilha Até eu vou Já tá mais da metade Eduardo obrigado Valeu Obrigado Gil, Breno, Eduardo Vander e Júnior Grande abraço pra vocês Amanhã se Deus quiser Ele há de querer A nós aqui outra vez Com o programa que você mais vê e mais gosta Isto basta pra nós É o BH Sports Meia noite e meia tem mais Meio dia tem mais E vai ter muito mais e muito mais Obrigado hein O Cuca Vai tomar banho na soda Tchau Tchau Tchau